Música Os olhos de um filho As voltas que a curva nos traz Sorrisos por um fio A reta dos acasos casuais Ouvidos no infinito Gestos que soam a paz Seu beijo, meu abrigo Os lábios que se escondem devagar O sentido de amar O amor é livre Mais leve que o ar O ar tão simples O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar Música Os olhos de um filho As voltas que a curva nos traz Sorrisos por um fio A reta dos acasos casuais Ouvidos no infinito Gestos que soam a paz Seu beijo, meu abrigo E os lábios que se escondem devagar O sentido de amar O sentido de amar O amor é livre Mais leve que o ar O ar tão simples O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar O amor é livre O amor é livre Mais leve que o ar O ar tão simples O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar Cavalos que rasgam pro mar Cavalos que rasgam para o 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 mar